Um jovem de 20 anos, identificado por Luiz Fernando Inácio Dutra, morreu após ser vítima de um grave acidente na RO-267, conhecida como K0 em Castanheiras. Segundo as informações, Luiz Fernando e Fagner Inácio ocupavam uma motocicleta Honda Bros e seguiam sentido a Castanheiras, quando, em determinado momento, um veículo, supostamente um caminhão, que seguia em sentido contrário, teria invadido a pista contrária e acabou ocorrendo a colisão lateral, sendo que, após o acidente, o motorista não permaneceu no local. Após o impacto, ambas as vítimas foram socorridas por uma ambulância até Castanheiras. Luiz Fernando sofreu fratura exposta na perna esquerda, suspeita de fratura no braço esquerdo e cortes na região da cabeça. Já Fagner Inácio também fraturou a perna e se queixava de dores na região das costas. Após serem estabilizados no hospital de Castanheiras, os dois foram encaminhados com urgência à unidade hospitalar de Cacoal. No entanto, Luiz Fernando acabou não resistindo aos graves ferimentos e morreu. O jovem era servidor da Câmara Municipal de Castanheiras.